Estamos estes últimos instantes para agradecer a todos aqueles que nos fizeram companhia, não só através do televisor, mas também aqui no nosso Facebook. Podem não acreditar, mas é só espreitar. Foram centenas, se não milhares, as fotografias de sorrisos que recebemos ao longo desta emissão. Também as muitas mensagens de apoio. Um beijinho particular a quem estava a ver no estrangeiro, que queria também muito participar, mas que não conseguia ligar. Participou dessa forma a mandar-nos um abraço e um beijinho. Conseguimos o nosso objetivo, que era uma vez mais angariar muitos e muitos euros para a missão sorriso e dar-lhe a conhecer o trabalho que é feito dessa forma. Aquelas meninas estavam ali há pouco? Não, mas agora é que é como uma tatuagem, agora assim é em força para acabar. Ah, grande Miquel Carreira, só ele é que consegue miúdas assim. Miquel Carreira, muito obrigado para todos. Muito obrigado pela vossa velocidade. O tempo passou Diz-te que te perdi Penta coisa que mudou Outro alguém depois de ti No silêncio da noite Alguém está a meu lado Sem saber que eu penso em ti Sonho acordado E trago o teu corpo Levado na minha mente Como uma marca Que fica para sempre Como uma tatuagem que me ficou Sem o teu amor que não passou És quem eu quero ver Quero te ver Sempre que me dou Como uma tatuagem que me ficou Depois de tanto tempo não mudou A vida segue vindo Mas para sempre Serás quem me marcou Com uma tatuagem E o que serei O que fui a teu lado Sem a cor do teu sorriso Sou um quadro inacabado E tenho alguém Que é o meu porto de abrigo E o meu porto de abrigo E o meu porto de abrigo E o meu porto de abrigo Como uma tatuagem que me ficou Tu sei o teu amor que não passou E acho que eu quero ver Quero te ver Sempre que me dou Como uma tatuagem que me ficou Tu penses que te perdi Sempre que não mudou A vida segue vindo Mas para sempre Serás quem me marcou Com uma tatuagem Uma tatuagem que me ficou Desenho de um amor que não passou És quem eu quero ver Quero te ver Sempre que me dou Com uma tatuagem que me ficou Depois de tanto tempo não mudou A vida segue vindo Mas para sempre Serás quem me marcou Com uma tatuagem